Olá, bom dia! Bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e vim lhe desejar uma maravilhosa manhã. Hoje nós vamos estar fazendo uma oração do amor incondicional. E para isso eu escolhi o tema família, uma oração que eu fiz logo cedo com meus filhos, achei linda e quis compartilhar com vocês. Nós vamos hoje trazer a seguinte pergunta, não é pergunta, cigana, fale-me do amor dela ou dele por mim. Mostre o amor, simplesmente o amor. É condicional ou é tudo? Ou é apenas paixão? Fale, cigana. Para isso nós vamos... Olha, eu vou baixar a câmera, porque eu vou trazer esse baralho aqui. Esse baralho aqui é da cigana da estrada, é a cigana do amor. É o mesmo... Ele vem com a mesma força que este, tá? É que vale a esse. Para quem costuma e gosta de ouvir a cigana do amor, essa foi um dos meus primeiros baralhos quando eu comecei a ler, né? Ele é um Lenormand, ele é o verdadeiro Lenormand dourado, porque ele é todo dourado dentro, tem um brilho maravilhoso. E esse eu reservei mais assim quando eu leio sobre filhos. As mães, as tiragens que me pedem sobre filhos, família, eu normalmente uso esse. Mas não só esse. Mas hoje eu vou trazê-lo no amor. Fale do amor dele pra mim. Mostre pra mim, cigana. Fale do amor. Fale dos sentimentos. Fale apenas dele pra mim ou dela. Santa Sara Kali, nossa poderosa protetora, a única santa cigana que existe no mundo. Ela foi consagrada cigana pelo Vaticano. Vovó cigana, na sua imensa sabedoria, sempre presente, em todos os momentos, onde ela aconselha com amor. Aquele amor de avó. Com carinho, com compreensão. Fala pra nós, cigana, o que queres nos dizer sobre o amor dessa pessoa para comigo. Vamos à oração matinal, né? Pai, o Senhor me concedeu uma família e esse é o melhor bem que eu tenho. O presente da minha vida é a maravilhosa oportunidade de poder conviver, sorrir, chorar, passar por dificuldades de todo tipo e contar sempre um com o apoio do outro. São anjos que vieram do céu em forma de mãe, de pai, de filho, de irmãos. Guarda minha família, Senhor, de todo o mal. Pai, que saibamos ser pacientes, misericordiosos e amáveis uns com os outros. Derrama as tuas bênçãos sobre nós, nos redima de todos os pecados e mantenha-nos perto do Senhor. Eu agradeço e peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o teu Filho querido. Senhor, nessa Semana Santa, abençoe o nosso coração, enche-nos de fé, de esperança, traga cura. Sabemos todos, né, que ser família nem sempre é fácil. Às vezes, a gente briga, depois a gente faz as pazes, mas a gente não deve dormir com mágoa do outro. A gente não sabe o que a nossa espera. Será que vamos amanhã de manhã acordar todos? Não sei. A nossa vida a Deus pertence. Eu seria hipócrita se eu dissesse que eu nunca briguei com a minha família. A Meguinha. Eu e a Meguinha já tivemos... Cristal não ria nessa hora, é muito sério, mas não dava. Olha, eu já fiquei muito brava com a Meguinha às vezes. Mas depois eu perdoo essa bruxinha, sabe que eu amo ela, né? Mas já foi passado também, ultimamente a gente não tem... Há muitos anos, aí quando a gente era mais jovem, quando a gente era mocinha ainda, né? Os anos se passaram, a gente amadureceu. É como os filhos da gente, eles brigam entre eles, mas depois eles se unem de novo. Eu tenho três. E aqui em casa é assim. Os dois mais velhos brigam entre eles e sempre protegem o mais novo. Ninguém pode falar nada do mais novo, né? Mas os dois mais velhos entre si, devem se enquanto enroscam com coisas que eu digo não acredito. Dois homens que já passaram dos 30 a discutir por uma questãozinha dessas, aí eu fico preocupada. Aí duas horas depois, eu olho lá no grupo da família, já estão conversando. Isso é amor de verdade. Isso é amar acima de qualquer coisa. É amar os defeitos. É querer o bem. Como a gente como mãe ou pai, né? Sofre quando os filhos estão tristes, estão com algum problema, estão machucados. Os filhos da gente, eles são a nossa razão. A família é a nossa razão. E a gente, olha, uma coisa eu vou dizer com certeza. Vocês sabem que a gente só valoriza os pais de verdade no momento que a gente tem filhos? O que eu esqueço, quando o Cris e a Moiana engravidaram, né? O Cris falou, mãe, ela vai contar o segredo, olha o foda da família. Mãe, pelo amor de Deus, às vezes que você me dizia, espera que você vai ter filho um dia. Por favor, mãe, desfaça essa praga. E aí veio a Melissa, linda, querida e maravilhosa. Imagina, nunca roguei praga por o Cris. Eu apenas, quando ele era assim, mais rebelde, né? Lá na adolescência. Você um dia vai ter filho. Quem é a mãe que nunca disse? Um dia você vai ter filho, você vai sentir o que é amar de verdade. Nossa Senhora, quando saia com alguma namorada, porque homem é fogo, né? Eles namoram aqui, namoram ali, às vezes se encontram com uma aqui, duas horas, depois já estão... Tá louco, né? Essa pesada, tem uns hormônios que eu vou te contar, né? Eu não fui assim, eu fui bem sério. Nossa, não, 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 não. Mas ok, meus filhos, tem uns hormônios que eles fazem o quê? Não sei pra quem puxaram. E aí, o que que acontece? O Cris me deixava no vácuo. Ia pra casa de uma menina na sexta, não me respondia mais mensagem, aparecia no domingo à tarde, tinha passado na casa de duas, três. Que ela louca, tinha, tu um dia vai ter filho, vai ver o que é bom pra tosse. Quando ele engravidou, ele, quer dizer, ele engravidou a boiana, não ele que ficou grávido. Aí os dois estavam grávidos, né? Bom, aí a preocupação dele, mãe? Parou, não me conta mais nada. Mas assim, família é isso, a gente briga, discute, se ama, não se larga de jeito nenhum. A gente ama, acima de qualquer coisa, a gente ama os defeitos, a gente ama, a gente ama, é incondicional. Mas hoje a gente quer saber como anda o amor desse ser de luz para conosco. E as ciganas vão nos mostrar, ok? A cigana do amor, que é a cigana da estrada, Santa Saracali e vovó cigana. Vamos ver como é que essa pessoa, o que é que essa pessoa, deixa eu pegar um baralho que tá aqui atrás, recarregando, opa, como é que essa pessoa fica quando ela se depara, quando ela pensa, quando ela, quando ela mal respira, mal acorda, abre os olhos como ela vê a gente. Bora lá? Ou o que que ela quer dizer, porque às vezes o orçano maior, às vezes, por exemplo, no ilimitão, ele quer dizer que uma coisa, aí no outro é como te ver, depende. Vamos ver o que a mensagem traz para nós, de uma mágoa com limão e gengibre. Geladinho, geladinho. Mensagem final, do arcano do amor, o que é arcano cristal? Oráculo do amor. É que a cristal tá empolgada. Sabe por quê? Porque aqui a gente pode jogar três energias, né? Tem que falar isso para vocês, vocês podem jogar três energias, três pessoas. Como ser de luz, quais ando os sentimentos, como é que é o negócio lá. adeus, eu agradeço a presença de todos vocês aqui no canal. Adeus, eu peço que os abençoe de forma infinita naquilo que vocês mais estiverem precisando. Adeus, eu recomendo o cuidado que proteja embaixo de suas asas todos vocês. Quero deixar um grande beijo para todos os canais amigos, os canais que estão sempre aqui comigo, né? a Cris da Energia Celc. Eu deixo sempre a descrição dos vídeos deles, dos canais deles aqui na descrição do meu vídeo. Mas antes, eu também queria te pedir uma coisa muito importante. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal. Aceite o carinho. Aceite o que eu estou te dedicando. Eu conto com... É caridade, sabia? Eu quero que esse canal cresça. eu quero que esse canal passe na vida de muitas pessoas. Quanto mais inscritos, quanto mais likes, mais comentários, o YouTube vai entender que é um canal que caiu no gosto do povo e vai estar recomendando o meu canal. Eu agradeço se você puder fazer isso por mim, tá? Para que mais e mais pessoas tenham acesso ao nosso amor, ok? Quero deixar um grande beijo para o Frank Menezes, né? Canal de energia maravilhosa, um canal dedicado à cura, à Cris, à energia CELC, direcionado na mesma linha do Frank, começando agora o canal dela. Vale a pena você também escrever lá, dizer que a Cris está no chão, um super beijo. O canal da Vivi Guedes, a Vivi Guedes, basta clicar em qualquer fotinho dela, você chega no canal dela, a Vivi tem músicas italianas maravilhosas, para aquelas horas que a gente está assim meditando, de fundo a musiquinha da Vivi, fantástico, te recomendo. Também quero falar do canal da Rá, a Rá Conexões, é um canal de conexão com a espiritualidade, onde ela fluidifica a água e você pode tomar. Eu gosto muito também de ouvir, às vezes eu faço a meditação com a Cris do grupo CELC, às vezes eu pego uma do Frank, às vezes eu pego da Rá e eu deixo o copo da água, sempre deixo, independente de que canal que é, eu deixo o copo da água do lado da minha cama, eu pego no sono ouvindo essa doce voz de um deles, ou a música da Vivi e de manhã eu tomo a água sagrada que limpa, que purifica, que abastece não só os meus órgãos que precisam dessa água, mas também enchem a minha alma. Isso é tão gratificante também quero recomendar o canal da Cris Café com Ciganos, que é um canal super bacana, canal de uma energia calma, tranquila, que nem parece que se identifica comigo, porque ela e a Maggie falam tão calminho, tão bonitinho, eu já sou mais palafatada, já falo até coisa, mas essa sou eu, né? Aí tem a Maggie, né, na cozinha com a Maggie, trazendo receitas fantásticas, eu fico tão feliz que as pessoas elogiam, principalmente aquelas pessoas que são de família pequena, porque são receitas simples, econômicas, mas sempre saborosas, e ela, como a família dela também não é tão grande, ela normalmente faz receitas menores. Se você tem uma família grande, você pode multiplicar ou triplicar, mas vá lá na base da receita, é maravilhoso. para quem vive sozinho, então, ó, super dicas lá, ok? Vale a pena conferir, vamos lá? Gente, e o teste das cartas de Maria Padilha? Que show, né? Cada surpresa, vamos ver aí como é que anda a energia, ó, que convencido, que convencida. essa pessoa aqui tem a energia do imperador quando pensa em vocês, desperta nela, não, isso é muito bom, sabe por quê? Vocês despertam nessa pessoa uma energia muito forte do, do alto, da autoconfiança, vocês despertam, vocês empoderam, vocês fazem com essa pessoa, se sinta empoderada, você está cumprindo a tua missão na vida desse ser de luz, você está ajudando essa pessoa, talvez ela era insegura com relação a algo e você devolveu essa postura de imperador pra essa pessoa. O povo cigano e eu te bendizemos e que você tenha um grande amor, esqueci de agradecer ao povo cigano, ó, tchau. Então, aqui, o imperador, você traz, você dá energia pra essa pessoa se sentir forte, pra ela sentir vontade de seguir em frente, você é muito importante na tua missão e você está atingindo a tua missão com relação a essa pessoa. Então, vamos ver como é que anda agora a energia desse ser de luz. Gente, olha que lindo esse cristal. Vamos lá ver a energia desse ser de luz. Não, a energia é boa. a energia é boa. primeiro, aqui é fácil de dizer, você está cumprindo a tua missão que é de despertar autoconfiança, certeza, amor próprio, empoderamento nessa pessoa. Por quê? a tua missão vem lá de trás. O que você sente aqui, o que essa pessoa sente, o que você vê aqui é gigante, mas não chega nada onde, o que está estrondoso. Se você, olha, você pode ter essa certeza dessa fortaleza, se você pegar uma planta, um vegetal, colocar num pote d'água, você vai ver que vai vir muita raiz, muita raiz, muita raiz se abastecendo dessa água e o que aparece fora é bem menos do que está aqui. Assim é na terra, assim é no sentimento, no coração. O que essa pessoa sente por você vai muito além do que ela deixa transparecer, pode ter certeza. a chave, os pássaros, não, a cegonha, desculpa, o homem, aliança. Os sentimentos dessa pessoa com você, o que ela, assim, se for para falar dos sentimentos dela, eu já falei, só essa carta aqui já definiria, já mostrava. Aqui é necessário que vocês tomem uma decisão, um dos dois precisa tomar uma atitude aqui. Tem um dos dois que fica, não sei se vou ou se fico, tipo assim, estou em cima do muro, não sei se pulo para cá ou para cá, né? Então aqui é importante que isso aconteça, porque aqui Deus deu a vocês o livre-arbítrio de escolher o que fazer ou ao ser de luz e ele está nesse momento. Eu vejo para você vindo boas novidades. a cegonha significa gestação e nascimento. Então aquilo que vem se preparando há bastante tempo agora vai explodir. Vejo boas notícias para você. O homem ou a mulher que você trouxe, alguns têm uma aliança, para outros significa que essa pessoa quer uma aliança, tá? Algo aqui vai se definir. Se, por exemplo, você vive um triângulo ou um quarteto, saiba você que essa pessoa vai atrás de uma aliança. Ela vai tomar uma decisão, não tenha dúvida. Você logo, logo saberá que decisão é essa, tá? Como são milhares de energias, o que eu posso dizer aqui, sentimento tem muito. Do jeitinho que eu expliquei. A questão é, essa pessoa tem o livre-arbítrio de decidir o que ela vai fazer. alguns vão sair da vida de vocês e vão viver a aliança. Outros vão estar saindo de uma aliança para viver com vocês. Se for triângulo quarteto, uma coisa você pode ter certeza. Isso terá um fim. Ou essa pessoa decide vir definitivamente para a vida de vocês ou sair. Não vai ficar mais em cima do muro. Haverá uma definição. mas nós perguntamos ao baralho, nós pedimos a cigana do amor que nos mostrasse o sentimento real dessa pessoa, o sentimento que nos mostrasse que nos falasse do sentimento. Ela veio jogando na nossa cara a árvore de cara. Pá, toma, é teu. Tá? Mas, a pessoa tem o livre-arbítrio. São milhares de energias, então eu não posso dizer para cada um o que vai fazer. Eu vejo duas opções. Vejo gente seguindo o caminho, indo atrás de uma outra aliança, vejo gente saindo de uma aliança e vindo para você. Então, aqui tem novidades, tem definições. A hora do parto está chegando. Não vai ter mais em cima do muro, tá? Então, isso que eu posso te mostrar, te falar. Vamos ver o que o Vladimir quer colocar aqui. Só cinco cartas, Cristal? Só cinco cartas. Vamos aí na sequência. o navio significa que essa pessoa volta à tua vida. É uma volta de uma vida anterior. Ela veio, não foi por acaso. O que ela se eu falar dos sentimentos dela, eu posso dizer que além desse amor todo, tem muita paixão envolvida também, tá? Essa pessoa virá até o caminho, ela virá até você. Então, eu creio que para a maioria aqui, realmente, essa pessoa sai do relacionamento e vem para a vida de vocês trazendo boas novidades. A lua e os pássaros. Eu vejo vocês realizando um grande sonho. Essa pessoa vem com urgência falar com vocês. Claro que tem um grupo dois, onde as pessoas se afastam da vida de vocês. Mas uma coisa é certa, aqui vem mudança, não tem mais em cima do muro, aqui as coisas vão se definir, tá? Não tem mais meio termo, não tem, o muro caiu, ou está do lado de cá ou está do lado de lá. Não tem mais ninguém em cima do muro, tá? Aqui vai ter definição de sentimentos, ok? Não, de ação. Sentimento, não tem nem o que querer, isso está garantido. Mas, isso não significa quantos não abrem mão da felicidade para viver uma outra situação. Para muitos vai acontecer isso aqui também. Mas, para a grande maioria, aqui cai o cavaleiro na linha central, vindo em tua direção, realizando os teus sonhos, vocês vivendo uma linda história e eu vejo alegria, os pássaros cantando. É demorado o cristal? Não, tá? Aquilo que já demorou tanto, já levou nove meses, simbolicamente, já demorou bastante, agora acontece, ok? Vamos ver a mensagem final. Por mais que vocês estejam separados de corpo, a ligação espiritual de vocês é para sempre. E o amor sempre vence o tempo à distância, você não será abandonado. Gente, que mensagem rica, que mensagem linda. Então, a grande maioria aqui, a pessoa vem definitivamente, ela estará tomando uma atitude, tomando uma decisão, baseada nesse sentimento. Ela vem definitivamente para a tua vida. Então, pode até acontecer que para alguns saia, mas 90% vem para os caminhos de forma definitiva, tá? Por mais que agora vocês estejam afastados corpualmente, vocês, a energia, o amor de vocês vence tempo, distância, qualquer situação. Ô, Tchá, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão, gratidão, a linda cigana do amor, que Deus nos abençoe, que o povo cigano nos bendiga e que sejamos merecedores de mais essa vitória, né? Agora nós vamos para Santa Sara Kali, para você que escolheu, eu vou olhar o nome dessa pedra, porque eu anoto todo dia e eu esqueço todo dia, é essa pedra, é turquesa. Achei! Gente, por que eu esqueço esse nome? turquesa ou associado com turquia, duquesa da turquia. Será? Acho que eu vou fazer isso, tenho que associar porque senão eu esqueço. A turquesa, olha que linda, trazendo com Santa Sara uma linda mensagem. A energia, nossa senhora, aquilo que essa pessoa desperta quando pensa em você é o sol, é vitalidade, ela te vê energia positiva, amor, caliente, paixão, sim, tudo de bom. Uia! Uia! Fala pra nós do amor dela, dele, por nós. Fala assim, linda, fala Santa Sara. Ops, a poderosa, ajuda a gente aí. A casa, o porto seguro, a fortaleza, dentro de você, ele em você, você dentro dele, te carrega no mais puro, sagrado que tem, te carrega no coração. Vem aí mudanças, novidades, notícias boas. Se a pessoa tomou uma decisão, será que quer viver com você uma história? Quer transformação? Quer ação? Quer renascimento? Quer novidades? Quer novidades? O que você mais, a maioria aqui pode esperar é uma união, é uma família, é uma vida nova. É esse o sentimento que ele traz dentro dele ou dela, ok? Cinco cartas, vamos ao Vladimir. Tiragem rápida, prática, sem enrolação, simplesmente, pá, direto. Santa Sara, aqui foi, tchau. 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 se eu não passei gravidade, eu passei de 70. Não tem problema, não. O negócio seguinte, juntar panelas. Aqui, ó, pode esperar, tem novidade aqui. Olha aqui, Jesus amado. Esse aqui tá decidido, viu? Essa aqui já, viu? Olha ele aqui, um homem, uma mulher, filhos, decisões, criança. Meu Deus do céu. Essa pessoa aqui, quer uma vida em comum, traz a certeza, vem você o sol, o brilho, a vida. Quer formar família, quer formar família, quer transformar, quer atitudes, já tomou a decisão. Esse aqui, essa aqui vem certeira. Como toda tiragem, tem dois lados da moeda. Pra aqueles que vivem uma situação normal de relacionamento, pra aqueles que, você sabe, sempre dentro de você, você sente. Agora, pra quem já afastou cinco, seis, sete, dez anos, e as pessoas vão me perguntar, nessa situação, eu vejo que essa pessoa já seguiu vida, já formou família, tá lá. Agora, pra você que tem um relacionamento aí recente, algo recente, por mais que você esteja afastado, é esse o pensamento, é isso que está mostrando. Desejo, aqui é claro, formação de família, tá? Pra quem já tá afastado muito tempo, essa pessoa já seguiu o barquinho dela. Agora, pra quem afastou pouco tempo, pra quem tá mais ou menos, tico-tico, por no fubá, essa, esse é o pensamento com relação a você. Espere, não force nada, deixe a natureza seguir o seu próprio caminho, pois tudo acontecerá. Vartam, espere, nít esforcer, la tenatur, hain no verha. Então, deixe simplesmente fluir. aqui, é maturo, está escrito, tá? Mas eu não posso ter filho cristal, e agora ele vem aqui querendo filho, querendo... Não. Talvez, se você já não pode ter filho, ou ele, enfim, ou ela, isso não importa, é juntar as escovas de dentes, é formar uma família, é juntar, é compartilhar, é viver. é o porto seguro, ok? Ô, tchá, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Gratidão a Santa Sara, gratidão a Vladimir, nós vamos ao deck número 3. Ah, eu tenho que ver aqui. eu fico aí controlando o tempo pra não ficar muito longo, né? Só que o negocinho cobre a hora, porque eu tenho que estar me agachando pra ver o horário, né? Mas não importa, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver esse daqui. Pra você que escolheu, deixa eu passar, né? Você que escolheu vovó cigana, a poderosa vovó que com carinho acalenta os nossos corações, Ah, um detalhe do deck 2. Santa Sara é a protetora das famílias e olha o que ela veio falando. Muitas mulheres recorrem a Santa Sara quando não conseguem engravidar. Pra quem já foi no santuário dela sabe disso. Existem muitas barrigas de gesso de mães que conseguiram ter filhos, mesmo que adotivos, o simbólico, né? Então, por isso, e ela veio mostrando ela abençoando a família, tá? Muito lindo. Agora vamos a vovó cigana, a energia que você desperta nesse ser de luz é do julgamento. O momento de julgamento. Não é a pessoa te julgando nem você. Vocês estão passando por um momento num processo espiritual muito grande onde vocês são merecedores daquilo que vocês vieram plantando, tá? Então, vamos ver o que vovó cigana quer dizer que ela também por outro lado diz Deus é justo. Acalente, acalme o seu coração. Tudo aquilo que você plantou, você irá acolher. Se você vem num coração cheio de gratidão, pode ter certeza que os sentimentos são bons. O que nós trazemos a nós tudo aquilo que nós que nós passamos ao outro, né? a raposa. Essa pessoa observa o momento. É como se ela estivesse avaliando na verdade ela está um pouco julgando os próprios pensamentos dela. Você faz essa pessoa acordar para o analisar. Os trevos, a colheita daquilo que plantamos. Essa pessoa com relação a você, ela quer mudar algo. Essa pessoa está definindo algo. o que que ela está definindo? Nós queremos saber, vovó cigana. Por favor, diga para nós. Ela quer mudanças, ela quer transformações, ela quer viver algo novo com você, com relação a você. Aqui, eu informo vocês que muitos que vêm machucando, magoando, irão embora da vida de vocês. Vão sair. Haverá espaço para o novo. Numa outra situação, essa pessoa observa, quer fechar um ciclo da vida dela, quer fazer uma grande mudança entre vocês e quer viver uma nova vida ao lado de vocês. Então, aqui, saiba adaptar a tua situação. Se você vem sofrendo por alguém que não corresponde, que está afastado, que muitas vezes humilha, passeando com outras pessoas à sua frente, é hora de você fechar esse ciclo, trazer mudanças para a tua própria vida, se abrindo para algo novo. Mas, Cristal, quais são os sentimentos? O sentimento dessa pessoa, ela levou um puxão de orelha muito grande da espiritualidade, sem que ela tenha consciência de Deus puxou a orelha. E agora, moleque irresponsável, está na hora de você tomar uma atitude, seja homem ou mulher. Você precisa, essa pessoa tem que tomar uma atitude. Ou ela vem definitivamente para você transformada, ou ela vem, ela vai embora e a espiritualidade presenteia vocês com alguém novo. Vocês estão num grande momento de sorte da vida de vocês. Essa pessoa, ela está avaliando o que ela quer. Só que não são só os olhos dessa pessoa. É Deus observando o que você merece. Dor e sofrimento não podem fazer parte do seu dicionário diário. O teu dicionário diário tem que ser construído na base da gratidão por estar feliz. então aqui foi uma tiragem que saiu um pouco diferente daquilo que eu queria poder dizer. Eu queria poder chegar aqui e dizer tá tudo certo, acabou, tá indo embora, tchau. Para alguns sim, mas nesse caso Deus está lhe trazendo uma nova surpresa muito boa. Para outros essa pessoa resolveu aí caindo na real acabar com algo que está impedindo vocês de estar junto. até mesmo falando de orgulho, de vaidade, de crenças limitantes, não importa do que, isso terá fim, haverão mudanças e vocês terão uma vida nova ao lado dessa pessoa. Então aqui realmente eu peço que você procure a resposta dentro do teu coração. Você sabe ou não sentir a conexão do outro? Você sabe ou não se ainda tem algo no ar? Aqui eu vou tirar dúvida, mas também são duas situações, se eu tirar de um vai ficar do outro, não. Vamos lá. Vamos com o Vladimir. Aqui o vosso cigano alerta que aqueles que estão sofrendo por amor, estão sendo humilhados, estão sendo machucados, essa pessoa será tirada dos caminhos de vocês. Aqueles que têm uma grande paixão, um grande amor um pelo outro, porque aqui é um momento de avaliação, literalmente. É uma pessoa que não sabe uma coisa certa, ou será tirado definitivamente da vida de vocês, ou virá definitivamente da vida de vocês. Os caminhos estão literalmente ali, essa pessoa ela observa que caminho deve seguir. só que o julgamento divino vai dar um empurrão. Aquilo que terá que ser agora será. Não há mais tempo a perder. Nós estamos num momento da vida do planeta onde corações precisam se unir e não machucar. Vêm novidades aqui nos teus caminhos. Para muitos vem amor novo sim. essa pessoa está decidindo literalmente decidindo o que fazer. Qual ciclo ela vai deixar para trás. A safadeza ou de estar usando você ou simplesmente seguir caminho. Ela será forçada pela espiritualidade a tomar uma atitude. essa pessoa está tendo uma lição na vida dela. Ela está sofrendo porque ela quer duas situações. Mas que tal essa pessoa não tem outra pessoa não estou falando só da pessoa talvez ela esteja num lugar aí ganhando muito dinheiro e precisa se deslocar. Adapta a tua situação. Não dá para ter tudo. Essa pessoa precisa saber que caminho eu quero seguir. Vocês dois têm uma aliança espiritual. triângulo aqui vai acabar totalmente afastado. Triângulo quarteto não vejo aqui. Ou essa pessoa define que vai deixar da outra pessoa se tiver e vir definitivamente para você ou ela vai sair definitivamente dos teus caminhos. É chegada a hora agora. Haverá aqui uma decisão final. Se não pela pessoa a espiritualidade vai forçar essa pessoa. É uma lição para essa pessoa. Você veio para despertar a espiritualidade na forma de julgamento para essa pessoa. Ok? Vamos ver a mensagem final. Olha só que interessante. Olha que interessante. Vocês estão para sempre e toda a eternidade ligados numa conexão espiritual. independente de vocês dessa pessoa ela tem um livre arbítrio. Independente dela vir ou sair da tua vida a conexão não termina. Ela pode ela vai ser forçada a tomar uma decisão. E eu ouso dizer que 98% daqui vem na tua direção. Sai muito parecido com o deck 1. Acho que muita gente aqui escolheu deck 1 e 3. chega de sofrer. Opchá eu sinto muito me perdoe eu te amo gratidão eu aceito eu mereço e eu agradeço o amor verdadeiro na minha vida. Eu aceito eu mereço eu agradeço o amor verdadeiro na minha vida. Eu aceito eu mereço eu agradeço o amor verdadeiro na minha vida. pessoinhas lindas perdoe-me se a tiragem saiu um pouco mas é chegada a hora de definição na vida de muitos. Aliás isso não é ruim isso é muito bom nós não podemos andar em cima de ovos nós temos que ter estrutura e vocês terão essa estrutura esse apoio divino isso é fantástico ok? Vejo vocês hoje à noite novo vídeo se Deus quiser e Ele quer.